Senhor presidente, eu gostaria também de registrar a nota do Partido Socialismo e Liberdade sobre o pedido de impeachment do presidente golpista Michel Temer, que foi protocolado ontem pelo nosso partido. O pessoal protocolou na tarde de segunda-feira na Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados o pedido de impeachment contra Michel Temer após o escândalo de Gedel Vieira Lima e o apartamento em Salvador. O pedido está fundamentado na Lei 1079, de 1950, artigos 7, 9 e 14, crime de responsabilidade, e na Constituição Federal, artigo 85. O documento é assinado pelo presidente nacional do partido, Luiz Araújo. Além dele, tiveram presente Luciana Genro, candidata do PSOL à presidência de 2014, e os deputados Ivan Valente, Luiz Erujina, Jean Wyllys e Glauber Braga. A nota segue, eu gostaria que fosse dada como lida. Queria que fosse publicada no DO?